Olá, venha junto comigo, vamos analisar mais uma orientação jurisprudencial do TST, essa com um tema específico, mas que é bem peculiar ao direito processual do trabalho e é interessante porque pode ser nesse tema de ação declaratória que você encontre uma pegadinha de alguma banca ou se você vai atuar na prática pleiteando o direito de aposentadoria, muito cuidado porque existe entendimento do simulado do TST, vamos lá, vou colocar na tela. É incabível a ação declaratória visando a declarar direito a complementação de aposentadoria quando ainda não atendidos os requisitos. Se eu ainda não tenho os requisitos, eu não posso utilizar uma ação declaratória, não é o instrumento jurídico válido, eu tenho que esperar a constituição de todos os requisitos ou eu preciso ajuizar uma outra ação, eu não posso nomeá-la como ação declaratória, certo? Ainda que seja por via coletiva ou por acordo coletivo ou por via regulamentar que tenha se dado a aquisição do direito, tá? Vou junto com você lá para o CPC para a gente dar uma olhada nos critérios relativos à ação declaratória. Para que serve uma ação declaratória, gente? O interesse do autor pode limitar-se a uma declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica. Então, se o objetivo é declarar existente um direito ou de autenticidade ou falsidade de documento, não nos interessa nesse ponto a previsão trazida no inciso segundo, apenas no inciso primeiro do artigo, mas se eu utilizo a ação declaratória para dizer que algo existe, entendeu? O TST, que em relação aos requisitos relativos à aposentadoria, que ainda não completos, não permite que seja ajuizado uma ação declaratória. Ok? Tá? Tranquilo? Beijo, bom estudo, siga firme, eu te aguardo na próxima. Tchau.